Salve rapaziada, Wesley Borges na voz, estou aqui com esses monstros, Henrique Mosquito, aquele jeitão família, salve salve, mano da pesada diretamente de Fortal, vamos, e hoje nós vamos estar fazendo mini video part aí, vamos estar testando o skate montado da CB, está rolando vários tricks da hora aqui na Praça Russo, então fica ligado, ele vai estar falando para vocês aí um pouco no skate, então família, já que é um skate montado CB Gang, certo, custo-benefício, com aquele shape de madeira premium, junto com aquela lixa nacional, que é para dar aquele grip sincero, roda CB Gang de poliuretânio, certo, e aquele enrolamento a beck importado, e o truque de liga de alumínio, certo, que vai correr aí de verdade nas bordas, então acompanha e vamos que vamos. Espeitão de ótima qualidade aí, fica de olho no vídeo. Não é skate de mercado que você encontra em qualquer loja, certo, é só encontrar na CB Skate Shop, vamos que vamos, Marretá. Oi, família. Tchau. 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 tem um impacto ainda desgaste natural tá ligado não é aquele que fica saindo aquele papel tá ligado a remédio que tem um dia Então é isso rapaziada, sessão de skate já gerou, skate montado da CB Gang, como vocês podem ver aí, desgaste natural, certo? Olha o truque, gerou na sessão, os rodinhos sustentam legal, então é isso família, testado e aprovado, tá ligado? Só os monstros na sessão, monstros, mosquito, caiuzinho e é isso, se você quiser adquirir aí, skate montado, cola na CB Skate Shop ou em uma de nossas lojas físicas e garante já o seu família, é isso, vamos, 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 vamos. Não proteja os SK8, porque pode ter certeza, os moleque é maloqueiro, e pode ter certeza, também é louco, também é louco. A sensação de provar suas pessoas, eu peço ao Senhor que abençoe todas as famílias de vocês e tome as coroas. Aí, lá, pô. Agora dá um salve aqui, ó, salve CB Gang, caralho. Salve CB Gang, caralho. É nóis, aqui é o MC, sem nada. É nóis, aqui é a casa. É nóis, aqui é a casa.